Warzone solo. E aí, mano, a gente empurra... Acho que um mês e meio depois do meu PC ter literalmente queimado ao vivo jogando Warzone, eu tô aqui de volta, como trancadaço, mas dizem eles que lançaram alguns patches pra melhorar a estabilidade do jogo, etc. E aquele vídeo deu bastante o que falar, tipo, repercutiu bastante, recomendou bastante também pra pessoas que não eram inscritos no canal. E sim, eu acho engraçado que sempre que um vídeo recomenda, tipo, pra pessoas que não são inscritos, chega muita gente tóxica que sai falando um monte de besteira, que tem vários comentários falando que era mentira, tem vários comentários falando, ah, como que tu postou o vídeo sendo que teu PC queimou, etc. Tipo, mano, os caras não pensam, velho. Sei lá, velho. Os caras literalmente não pensam. E tem gente que fala, tipo, não é possível um jogo queimar uma placa de vídeo, uma placa mãe, ou o que seja. E é sim, mano. Aquele New World tava queimando placa de vídeo também. Imagina se tu faz um overclock todo errado. Tipo, o que vai acontecer? Vai ir pro saco da placa de vídeo. O jogo tava se comportando como se tivesse acontecido isso, sabe? E o Warzone, ele tava sem equipe de teste, basicamente. Todo mundo foi afastado, eu não sei direito o que aconteceu na Activision, que a equipe deles tinha sido afastada, etc. Isso daí foi tudo antes de ser comprado pela Microsoft, né? Então esse mapa novo, ele basicamente foi lançado sem ser testado direito. O próprio Hash tinha feito um vídeo uns tempos atrás falando disso. E ele pediu pros inscritos mandar vídeo do Warzone crachando o PC, console, textura mal carregada, bug, etc. Sem contar que no meu próprio vídeo, um monte de gente comentou que perdeu o PC, o console, etc. Só se ir lá no vídeo que você vai ver um monte de comentário, tá ligado? Pra quem não entendeu como eu postei aquele vídeo, basicamente eu usava um SSD só com Windows e com jogo. E outro SSD eu uso pra gravação, sabe? Como esse HD de gravação não foi danificado, eu peguei ele e coloquei no meu PC antigo, né? Porque eu tenho dois PCs, eu tenho aquele PC antigo antes daquele Intel. E eu fiquei usando ele pra gravar esses vídeos tipo de Roblox, etc. Senão eu ia ter ficado sem PC até agora. Nossa, tá bem estranho de jogar Warzone, cara. É mó tempão, na moral. Eu vou expectar, tá? Mas eu vou tentar jogar sem trehardar, saca? Se alguém me matar, comece a expectar. Senão eu vou me confundir todo aqui também. E basicamente o que queimou foi... Mano, foi queimando as paradas, tá ligado? Tipo, acabou ficando danificada as peças. Aí queimou a minha placa-mãe no HD que tava com o Windows e o jogo. Provavelmente o HD queimou por causa da placa-mãe, saca? Porque minha placa-mãe, ela não era tipo top, tá ligado? Pra segurar uma 3070. Ela é uma placa-mãe comum. Quer dizer, comum entre aspas, né? Porque era carinha também. Só que não era igual a essa que eu comprei, vamos dizer assim. Só que eu não tinha problema de temperatura, problema de desempenho, consumo de energia, nem nada do tipo assim. Tipo, tava suave, tá ligado? O PC tava totalmente suave. Tá passando um carinha gordinho, verdinho ali. Como faz bastante... Ai, caralho! Tá, me bolou. Como faz bastante tempo que eu tô sem jogar Warzone, provavelmente eu vou cair num mob mais ou menos, né? É isso que o matchmaking facilita a minha vida. Agora, né? Só agora, só. Só na primeira partida. Tá chovendo pra cacete, cê louco. Eu não sei se tem um jeito de eu mostrar se comprando no Mercado Livre de uma forma que não mostre meu endereço pra ninguém me stalkear por aí, tá ligado? Mas é, basicamente, eu tive que comprar uma placa-mãe nova, uma fonte e um SSD também. Aí depois que o jogo crashou, o PC ficou ligado um pouquinho. Depois desligou de vez e não quis ligar mais, tá ligado? Foi exatamente aquilo que aconteceu lá no vídeo. E de começo, depois que eu troquei o HD, o PC ligou de novo. Aparentemente tava tudo de boa, só que aí foi morrendo as peças, tá ligado? Tipo, a placa-mãe morreu. E por último, a fonte morreu também. É que, tipo, eu não sou especialista em nem nada e também não tem como eu puxar os dados do que aconteceu naquele dia. Tipo, mas o que parece que foi algum tipo de pico, tá ligado? Ou pico de energia, ou pico de consumo, ou os dois juntos. Alguma coisa no jogo fez consumir bastante alguma coisa, tá ligado? Tipo, ou energia, ou... É, eu já vou entrar num loop se eu ficar. Ou energia, ou placa de vídeo, etc, eu não sei. Muita gente falou, ah, eu jogo desde não sei quando, tô jogando, tô streamando, tô fazendo isso e não aconteceu nada. Pô, que bom, mano, que não aconteceu nada, tá ligado? Mas comigo aconteceu, véi. O que eu posso fazer? Aconteceu com um monte de outras pessoas também. E agora que eu vi que tem um cara me caçando aqui, eu tô brisando. Quer dizer, se ele for bom, eu deixo ele me matar. Danos. Bota o próprio system pra não morrer isto, nada, que é triste demais. Caramba, mano, cadê o cara? Eu tô cego, véi. Ah, eu vou ficar dando a cara aqui até ele me dar algum tiro e eu revido depois, porque... Ah, tá. Ai, caraco. Que arma é essa, mano? Nossa! Calma aí. Tá dando um tiro de sniper? Aí... Realmente ficar sem jogar Warzone um tempo, isso que o matchmaking desce pra cacete, ok? Eu sou o lobby que eu tava pegando, só o cracudo absurdo, que os caras me rasgavam de um jeito que... Meu Deus. Tem um carro na água, mano. Como assim? Será que eu morro aqui? Acho que não. Não. Tá, eu pensei que a minha mira ia estar pior, né? Eu não tô grudando a mira nos caras, mas... Pra quem tá sem jogar um mês e poucos, nada de FPS. Quer dizer, nada de FPS não, não vai dizer. A Warzone tá meio diferente. Resetou meus controles, tá ligado? E eu não lembro qual que eu jogava, qual que eu usava. Desculpa, ou falava. Não sei falar mais. Que era o meu trophy system, véi. Eu tava com o trophy system e larguei ele em algum lugar. Mas é, o que eu sei... Ainda bem que eu tive condições, no caso, né? De compra... Ué? Mano, eu não tô conseguindo deslizar. What? Como assim, cara? Mano, não tá dando pra desl... Não tá dando pra deitar. Não tá dando pra deitar e nem deslizar. O que que tá acontecendo, cara? Véi... Ai, meu Deus. Esse jogo tá muito quebrado ainda, véi. Cara, que agonia. Eu não consigo deslizar. Mas tá dando posicionamento inválido. Bruços inválido. Como assim, mano? Não tem nada em mim. Quebrou o joguinho, cara. Quebrou o joguinho, na moral. Deixa eu tirar minhas armas. Será que funciona? Não sei se eu vou tirar minhas armas. Não. Ainda não consigo. Cara, por que tá dando posição bloqueada? Ai, meu Deus. Nem vou falar nada, cara. Nem vou falar nada. Na moral. Eu não consigo deitar. Aí sim. Até perdi o nosso... Ah, tá. Ainda bem que eu tive condições de montar um PC novo. E... Mano, falaram várias paradas, assim. Tipo, de processar Activision, etc. Mas provavelmente vai ter umas novidades aí chegando. Em relação com a Activision. Se der tudo certo, né? No caso. Nossa, nossa, nossa. Ah, como que eu... Como que eu vou... Como que eu vou fazer coisas? Botar a placa? Vou tentar dar a cara pra ver onde que ele tá. Eu vou aparecer igual louco. Ah, tá. Já vi. Caramba, não morre não? Aí sim. Eu não consigo deitar, cara. Aqui! 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 Tinha outro cara. Foi esse outro cara que me atirou. Nada a ver o bagulho, mano. Cara, os malucos tudo na casinha, véi. Um por vez nas casas. Aí sim, gostei. Nem lembro do que eu tava falando mais. Que já... Esse jogo tem poder. Ah, agora eu tô conseguindo deslizar. Beleza. Eu só sei que deu mais ou menos 3.500 reais. Pra mim comprar uma placa-mãe decente. Eu comprei uma placa-mãe, tipo, top tier, tá ligado? Também peguei uma fonte das melhorazinhas. Não tô conseguindo cortar o paraquedas. Não tô conseguindo cortar... Que isso, véi. O que tá acontecendo, mano? Meu paraquedas não corta, véi. Meu paraquedas não corta. Ele... Mano, tá muito bugado, véi. Tá muito bugado, véi. Como assim? O cara level 5. Eu já não... Deixa aqui. Deixa aqui. O cara já tá admirando a paisagem, mano. Um level 5 me matou de boa. Nem corri da tática ali. O que meu paraquedas não tava abrindo? Não gostei. O jogo tá me nerfando, cara. O jogo tá me nerfando demais. E essa parada tava pior ainda, tá ligado? Nos consoles, literalmente, tava travando. A única coisa que dava pra fazer era desligar o console da tomada. Aí sim o jogo voltava a funcionar. Mas, nossa, esse cara... O cara nem teve tempo de reação, mano. Como que eu morri pra esse maluco? Eu vou virar o Coringa, mano. Eu vou virar o Coringa, cara. Esse jogo faz coisas, mano. Ele faz coisas, sério. Dia 14 agora, eu acho que vai sair a temporada nova junto com o patch de correções, etc. Eles atrasaram essa temporada nova. Sei lá, mano. Uns 18 dias, por aí. Já era pra ter saído faz tempo. Nossa, não pegou nenhum tiro na minha tela. Mas, beleza, deve ser porque eu tô expectando. Eu recomendo vocês só voltarem pro Warzone depois do dia 14, saca? Depois de que lançar o patch. Vocês verem que tá direitinho o jogo. Porque, por enquanto... Apesar que não tá acontecendo mais essas paradas no console. Vocês que jogam no console, vocês me respondem aí. Porque, né, como que eu sou do PC, não tem muito como eu saber. Mas é, se não arrumaram agora, dia 14, eles vão arrumar isso. E se não arrumarem agora, dia 14, o povo vai ficar muito brabo, na moral. Eu não aguento assistir mais essa partida. Porque tá andando agachado já faz meia hora aqui. Então, é isso, mano. Falou. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Sim, meu PC realmente queimou jogando Warzone. E é isso. Vou chamar um cara pra fazer uma perícia aqui nas peças. Que já, apesar que eu joguei fora, né, já é um animal. Eu joguei fora. Acho que ele tá aqui do meu... Ah, dane. Dane isso aí. Depois eu vejo se eu joguei fora, não. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Sei lá. Não. 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 Não.